Você tem que torcer igual eu torço, amar igual eu amo, criticar como critico e passar pano como eu passo. Quando surge, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Já tem um tempo que eu quero fazer esse vídeo. Eu vou abrir aqui o nosso grupo para mostrar para vocês aqui uma das ideias que foram trocadas, né? Perante a várias, depois da live de ontem, tá? No final das contas, o que eu posso falar para vocês é que o seguidor que entrou na live ontem, se eu não me engano o nome dele era João, deixa eu ter certeza aqui, se é isso mesmo. Se eu não me engano era João, vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar o nome dele e pedir para quem está chegando, é João Paulo dos Santos, um abraço para ele, tá? Esse vídeo não nasce por conta do João em si, mas também, tá? Quero mostrar aqui um áudio que eu respondi hoje, de um amigo, Guilherme Bonaldi, tá? Estou citando os nomes aqui e já tem um bom tempo que eu queria falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre essas coisas numa live, quando aquela transmissão acaba, ninguém mais quer ver naquelas duas horas de live se a gente falou alguma coisa assim. E nos vídeos, a gente consegue ter essa ideia compartilhada e fixa aqui para a gente debater futuramente. Hoje, existe um problema da gente não estar sabendo aproveitar o que o Palmeiras nos entregou, que o próprio Abel tem falado disso nas coletivas, falou de novo na eliminação, né? Para a gente ser grato, para a gente... vamos olhar de uma forma mais ampla. Para a gente começar essa ideia, eu vou colocar o áudio aqui do Guilherme, tá? Espero que não tenha problema, viu, Guilherme? Eu vou colocar os áudios que eu respondi você posteriormente, para encaixar essa ideia aqui. E é o tempo também de você estar chegando aí no vídeo, deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações, caso seja apresentado o Lázaro aí hoje, no final da tarde, e esse vídeo suba, entenda que a gente vai falar em live, tá? E depois a gente fala sobre o Lázaro, beleza? Vamos ver o que o Guilherme mandou aqui. Guilherme, o que o seu sotaque mineiro, acredito eu. Vou mandar em áudio aqui que fica mais fácil. Mas ontem eu estava conversando com um amigo Vascaíno meu, que eu fico muito chateado, mano, porque a gente está vivendo uma era aí de Palmeiras absurda, principalmente a gente que é mais novo assim e tal, de 96, 2000 por aí. Mas ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa era absurda, a gente também está vivendo uma época que existe uma barreira muito grande entre a torcida, os jogadores e a comissão e todo mundo ali dentro do Palmeiras. E parece que, principalmente na época do Galiote, eu senti um pouco isso, e a gente ainda mais estava acostumado com o Paulo Lobo, né, que tinha essa proximidade com a torcida. Mas depois que passou para a Leila, principalmente porque ela dá a vida ali pelo Abel, o Abel gosta muito dela, parece que ela foi criando esse muro, e não foi só entre ela, mas também entre a comissão, entre os jogadores e tudo mais. E tem essa barreira muito grande, cara, da torcida com... Eu sinto que o torcedor não consegue aproveitar esse momento da forma completa que deveria, que ela está mais perto, tendo essa proximidade e tudo mais. Você viu o que ele senta aqui? Eu sinto que o torcedor não consegue aproveitar. Guarda isso aí. Vamos seguir. E vai se criando esse negócio que você não pode questionar nada, que você não pode criticar nada. Pode, claro pode. E os caras erram, cara, mas além disso, tem muita omissão, tem muita coisa que tem acontecido lá que é errado, cara. Tem que ser que ficar assim, não tem nada demais em fazer isso, desde que eu não tenha vandalismo nem nada. Esse aqui é o ponto, galera. E aí, olha o que eu respondi. Eu tive... Na verdade, eu mandei algumas respostas, eu vou citar duas aqui para a gente dar o contexto para o vídeo. Olha só. Mas sabe qual que é o negócio, cara? O ano era 1998, eu com oito para nove anos, tá? É o período que... O período ali que eu tive uma proximidade com a minha mãe, falando de Palmeiras, foi de 96 até... Até ali... A minha mãe... Não é que ela deixou de acompanhar pelo rebaixamento, mas questões da vida. Ela envelheceu e já talvez não olhava para o futebol como ela olhava lá nos anos 90. Até 2012, 2010 ali, minha mãe acompanhou o primeiro rebaixamento, a gente ainda seguiu muito, né? Vendo o Palmeiras junto, até aquele título paulista com o Luxemburgo, mas ela meio que largou o futebol ali quando ela arrumou o seu último emprego e aí ela já não ligava mais para o futebol como ela ligava um tempo atrás. E aí ficou só eu mesmo, me preocupando com o futebol em casa. Minha irmã, nem palmeirense é corintiana, nem liga mais para o futebol, assiste muito mais jogos aqui do Juventus, da Moca, ela acha muito mais felicidade em acompanhar o Juventus do que o próprio Corinthians. O meu pai, ele sempre foi um cara mais neutro, ele acompanha, mas nunca foi um fanático, né? Quem era fanático em casa era mais eu e minha mãe, né? Olha o que eu respondi para ele. Mas sabe qual que é o negócio, cara? A gente hoje tem internet, cara. A gente tem internet. Não é que a gente não criticava nos anos 90, nós não éramos conectados, mano. Aí a gente cria esse paralelo de que a gente não está aproveitando o momento. Não, não, cara. Minha mãe me levava para a escola de manhã, eu via os tiozão lá de 40 anos xingando o Marcos, velho. Tinha 9 anos. Mano, os italianos aqui na Moca xingavam o Marcos. 10, 12. Aquele peré, eu ficava louco quando era moleque. Eu era o passapaninho quando era moleque. Eu falava, como pode xingar o Marcos, não sei o quê? Eu lembro quando o Marcos furou contra o Vitória? Isso é louco, mano. Isso é louco, velho. Isso é louco. Eu lembro que eu escutava dos caras mais velhos, entendeu? Eu lembro que eu escutava esse frangueiro, isso, aquilo. Me machucava porque eu gostava muito do Marcos. E a gente não era conectado, a gente só via isso ali na padaria, na escola, sei lá, no trabalho do pai, quando eles juntavam com amigos para conversar no almoço. É que a gente é conectado hoje, a gente cria uma ideia de que a gente não está sabendo aproveitar. Mas é porque a gente está controlando muito a vida dos outros, mano. A gente está conectado, então a gente fica no grupo, a gente está querendo que o outro sente igual a gente. Que a gente ama igual o outro. Que a gente respeite ou não respeite igual o outro. Porque a gente tem uma taxa de amostra e compartilhamento de dados hoje que não existia nos anos 90, início dos anos 2000. Mas éramos iguais. Éramos iguais. E eu falo para vocês com toda certeza. Eu sempre vivi o Palmeiras de uma forma muito intensa do meu jeito. Muito intensa. O condomínio na qual o meu pai trabalhava, meu pai era um zelador de um condomínio que tinha, chutando baixo nos anos 90, início dos anos 2000, umas 60 crianças e adolescentes. Cada um ali com seus times, né? São Paulinos, palmeirenses e corintianos. E nesse condomínio éramos uma quase minoria. Era mais corintiano e bem dividido o Palmeiras e São Paulo. Cara, quando a gente fala desse lance de que não estamos sabendo aproveitar, não estamos sabendo desfrutar, eu acho que tem uma armadilha sendo criada pela nossa cabeça, inclusive dos atletas. Eles ficam chateados hoje com as críticas de redes sociais, mas elas só se juntam porque existe essa plataforma aqui, essa daqui. Existe o Instagram, deixa eu abrir aqui o navegador principal. Existe aqui o Instagram. Então hoje o atleta ele está muito preocupado com as influências que vêm aqui do Instagram, aqui é o meu Insta. O atleta está preocupado com as influências que tem nessa outra rede social aqui, que é a nossa principal, YouTube, ou seja, o que se fala no YouTube. Entendeu? O Everton Culpados, o Cerdã fala das críticas, então aqui o jornalismo ao ver de posto há uma hora. Esse vídeo, por exemplo, eu ainda não vi. Então esse é o nosso mundo hoje. Nosso mundo, ele cabe na palma na nossa mão. É aqui o nosso mundo. E o que acontece? A gente está criando uma falácia de que a gente não aproveita o Palmeiras porque você não vê um aproveitamento ou uma desfrutagem unânime. Mas para quê? Você tem que amar, desfrutar, se você achar que tem, criticar, gostar, não gostar. Cara, para mim foi muito característico em 1999 quando eu vi o Marcos ser execrado pelos caras, velho. Pela torcida do Palmeiras ali do meu convívio. Eu, moleque, cheguei a chorar falando que o Marcos não tinha culpa, que aquilo era uma falha que podia acontecer, mas ao mesmo tempo por dentro eu falo, cara, se não tivesse acontecido, o Palmeiras teria vencido o Manchester United na época, mano, é diferente do que a gente fala hoje de o Manchester, né? É diferente, rapaziada. Era outro momento do United, velho. O United daquela época é o City de hoje, cara. É o City de hoje. Alguém me deixa mentir? É mentira que o United daquela época, depois teve o Cristiano Ronaldo, o Rooney, uma série de jogadores ali que marcaram a época, passaram pelo United ou vieram do United, ou se criaram no United, né? O Cristiano vem do esporte pro United e depois, naquela época ali, o time que o Palmeiras enfrentou tinha o próprio Beckham, né? Tinha o Skulls, tinha os jogadores ali que, né? O Giggs, jogadores que pra época eram jogadores que são considerados considerados lendas, né? Então, assim, o Palmeiras foi enfrentar um baita time. Tinha um atacante lá, o York também, que era outro jogador na época bem badalado, assim, entre outros aí que eu não vou lembrar de cor todos o time inteiro do United. Dá pra colocar aqui, 1999, o elenco, aqui, ó, tá aqui, ó, aqui no, deu um Googlezinho aqui pra gente ver o time mais ou menos, não sei se tá certo aqui, mas enfim, não tá carregando aqui, ó, pronto. Entendeu? Olha a patrocinadora da época, né? Marcava a época, né? Por quê? Porque essa era a nossa conexão da época, era o televisor da Sharp. Essas, essas, essa era o nosso mundo, a gente era conectado pela TV e não pelo celular. Hoje as transmissões são feitas por aqui, você assiste por aqui, você faz tudo aqui hoje. E aí a gente tá criando uma coisa na cabeça de que o Palmeiras não sabe aproveitar, ou o palmeirense não tá sabendo aproveitar por conta de influências externas. Existe. Por quê? Porque hoje aqui é uma plataforma que concentra críticas, elogios, momentos bons, momentos ruins. A gente só concentra. Mas não quer dizer que em 99 para 2000, por exemplo, na transição de 99 para 2000, e por que eu tô trazendo 99? Que é o período mais próximo daqui da onde a gente tá vendo. Podia ser 96 para 97, 94 para 95, que foi um ano sabático do Palmeiras 95. Eu podia trazer o período da Parmalat. Mas eu tô trazendo o final desse período pra vocês entenderem que obviamente tivemos concentração de críticas, mas não tinha o celular pra juntar tudo isso. Não tinham transmissões no YouTube pra juntar tudo isso. Então você pega aí até se fatalmente hoje o torcedor do Galo voltar a ser campeão da Libertadores, lá era o começo disso tudo. Quando o Galo ganhou já existia isso daqui. Mas não é como é hoje. Então você vai fazer uma comparação que antigamente com o Ronaldinho, o Bernard, o Tardelli, aquele time muito bom que o Galo tinha, o Pierre e o Josué, se eu não me engano. Você acha que hoje eles não vão ser felizes ou felizes como foram lá atrás? Não, vão ser. A diferença é que hoje a gente tá muito mais assim dopaminérgico. A gente quer ganhar todo o campeonato. Nós também não temos culpa que se cria campeonatos como esse da Supercopa, cara, tu vai jogar contra o São Paulo e você quer ganhar. E quando o negócio não acontece, você vai ficar puto. Eu vou ficar puto. Você vai ficar puto. Isso é normal. Então, cara, eu não compro essa ideia de que a torcida não tá sabendo desfrutar. A desfrutagem é unilateral, velho. Se você quiser desfrutar, ninguém te proíbe. Se você quiser ser feliz, ninguém te proíbe. O fato do outro não torcer igual você ou não ser feliz igual você está, não tem que preocupar pra você, cara, porque é você que tá feliz. Ah, mas eu só vou ser feliz quando a felicidade for plena. Não existe felicidade plena no mundo que a gente vive, cara. Não existe. Não vai existir no futebol. E me admira o Abel cair nessa besteira de querer achar que ele vai atingir a unanimidade, mas não vai atingir nunca. nem o Abel, nem aqui o Felipão atingiu e não vai atingir. Você vê a declaração recente do Felipão. Como pegou mal pra torcida. Não sei porquê, mas pegou. Quer ver? Vamos ver junto? Ontem eu tava vendo essa declaração. Em algum momento eu ia mostrar na live. E eu resolvi não mostrar. A gente tá trazendo a taxa de amostra de uma forma assim a gente filtra quando a gente quer, a gente esquece quando a gente quer e a gente usa isso normalmente em nosso favor. Então isso é meio perigoso. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo do Felipão do final de semana. Peraí. E aí a gente troca essa ideia pra vocês entenderem. Ele tá sendo execrado lá. Por quê? Porque o Atlético perdeu, né? O Atlético perdeu pro Cruzeiro. Aí o Felipão falou e eu vi muito torcedor atleticano muito bravo com o Felipão. E o Felipão não fez um bom campeonato brasileiro? Fez, não fez? Dentro do alcance ali não foi um campeonato justo? Foi. Mas já estamos em outra temporada. Isso eu tô tentando trazer aqui pra vocês esse exemplo pra gente entender aqui, ó. Esse aqui é o vídeo. Demorou um pouquinho, rapaziada, porque eu tive que voltar dois dias ali da publicação. Vamos ver, vamos analisar juntos aqui o que ele disse e o que gerou a tal polêmica aí. E não tá saindo. Por qual motivo? Deixa eu ver, rapaziada. Deixa eu tentar entender aqui o porquê que o áudio não está vindo. Eu acho que é isso aqui, né? Não. Deixa eu ver. Não. Será que é aqui agora? Não tá vindo. Aqui, deixa eu ver. Se agora vai. Entenderam não, hein? Não. Deixa eu ver. Entenderam? Não. Mas por que, cara? Não tá saindo. Agora tá. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui pra gente não perder nada da declaração. Vamos lá. Opinião que eu vou dizer contra. Se eles entenderam ou não entenderam, é a opinião que tu formulaste. Não posso fazer nada. Nós temos um estilo de jogo, jogamos, e depois que perdemos pro Cruzeiro, fomos disputar o título do Brasileiro. Mas parece que isso foi obra do destino. Não foi porque jogamos. Então, a gente tem que esperar isso quando perde, e a gente tem que esperar que quando ganha, pode ser que alguma coisa boa a gente faça. E aí, ele tá errado? Ele perdeu um clássico. Mas como que terminou a temporada do Atlético? O que o Atlético vai disputar? E o que o Cruzeiro vai disputar? Agora, pós-jogo, o atleticano só quer pensar em ganhar do Cruzeiro. Ele não quer perder de novo o Cruzeiro na sua casa. Mas vai ter... Olha, se você é hoje um atleticano de 20, 30 anos aí, você vai ter muito Atlético Cruzeiro pra viver e você tem uma libertadores pra viver. Agora, rapaziada, vocês acham que esse é o discurso que vem de hoje? Você acha que esse discurso que vem ele tá sendo chamado novamente de velho e gagá por um monte de moleque? Você vai ver, vai lá no chat e vê o que estão falando dele. Que ele é cruzeirense e que ele é um velho gagá. É a nossa sociedade, cara. Você acha que a gente vai conseguir mudar isso, Abel? Você não vai conseguir mudar isso nunca, parceiro. É impossível. Nem os professores do Brasil tão mudando isso. Você acha que você vai mudar, que eu vou mudar ou qualquer pessoa que vai mudar? Por isso que eu falo pra vocês, é um negócio cansativo, velho. A gente tá pintando o Fantástico Mundo de Bob. Ele não existe o Fantástico Mundo de Bob. Vocês lembram desse desenho? O Fantástico Mundo de Bob? O Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo de Bob só existia na cabeça do Bob. Ele só existia na cabeça cabeça do Bob. Porque não existe você pegar uma sua bicicletinha e dar a volta, né, o Leila Pereira, pintar o Mundo de Verde. É o Fantástico Mundo de Bob. Esse mundo não existe. De você subir aí, ó, as escadas da sua casa com uma motocicletinha dessas aí, essas motoquinhas, né, que a gente chamava quando era criança, é o Fantástico Mundo de Bob. A gente tá vivendo hoje isso. A gente tá querendo que tudo seja pleno, que tudo seja perfeito, que tudo seja reverenciado. Não, cara, há percalços e a grande parada aqui desse vídeo, há falácias de que as coisas estão assim hoje. Não, elas sempre foram assim, como eu disse. Naquele ano, eu lembro o debate da padaria na minha escola, no intervalo do trabalho do meu pai quando eu juntava ali. Meu pai que era zelador, com porteiro, com faxineiro, com dois, três moradores. O que que eles falavam dos times? Times que na época estavam vencendo e mesmo assim tinham críticas. Entendeu? É que hoje elas concentram. O pessoal tem que entender isso. Hoje concentra. Não quer dizer que tá todo mundo contra você. Às vezes uma publicação hoje de um famoso, tá todo mundo contra mim. Tem duas mil comentários. Duas mil pessoas é todo mundo? Ah, tu teve um cancelamento desproporcional. Cinquenta mil pessoas. O Brasil são duzentos e vinte milhões de habitantes. Cinquenta mil pessoas estão contra você. Tá todo mundo contra você. E olha que pra você ter um cancelamento hoje de cinquenta mil pessoas, você tem que fazer uma cagada muito grande. É isso que eu tô tentando trazer aqui pro vídeo. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu lembro como se fosse hoje o que os caras falavam do Marcos, cara. E não tô falando do Marcos que furou contra o Vitória, que furou, que falhou contra o United. Não, tô falando assim no dia a dia mesmo. Quando ele teve as lesões, o Pedrinho, quando tinha lesões atrás de lesões e até momentos que a gente viveu. Porque se você pegar nove e nove, eram três anos de noventa e seis, cara. O primeiro rebaixamento eram seis anos após noventa e seis. Que foi um ataque absurdo que o Palmeiras tinha. E aí? Foi diferente? Então, cara, pra mim é uma falácia. Você tem que saber aproveitar do jeito que você acha que tem que aproveitar, mas você não pode ficar se preocupando se o outro tá aproveitando o Palmeiras igual a você. Faça do Palmeiras o seu fantástico mundo de Bob e aproveite do seu jeito. É o meu ponto de vista. Queria saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não viu a live de ontem, veja. A live foi bem interessante no meu ponto de vista. Choveu comentários ali pós-live. Eu vou estar passando lá pra responder alguns. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Tchau.